Então, eu estava voando em Indiana, nos Estados Unidos, e antes de voar, demorou algum tempo, o piloto não vinha, então eu estava apenas vendo todas as fotografias deles e registros e essas coisas. Esse clube está lá há mais de 30 anos e tal, e eles têm um bom histórico e tudo isso. Então eu perguntei, quantos morreram? Eles disseram somente 17 pessoas. Nos últimos 30 anos, somente 17 pessoas. Eu disse, ok. Então, passar a ter 18 hoje, as chances são baixas, mas é possível. É possível. Então o piloto chega atrasado e diz, desculpe, desculpe, e pula em seu traje e faz aquelas coisas todas com tanta pressa. Então eu me pergunto, o cara que está amarrando esses nós, se ele também chegou atrasado e amarrou com pressa, daí isso é um problema. Então você está pulando sem nada. Bem, você o tem nas costas, mas quando você salta, você está só saltando. Então aquele último momento, será que isso vai mesmo abrir ou não? Apenas uma corda, com restrições, sabe? Apenas uma corda. Dessa forma, se você fizer, você não pode puxar e testar, porque se ele abrir aqui, você não pode pular. Então você não deve testar. Você deve confiar na pessoa que amarrou o nó e acreditar que ela fez isso perfeitamente. Não sabemos se ele está dando nó pela primeira vez. De 3 a 4 mil metros de altura, um avião voa. Geralmente é um avião velho e frágil. Quando eu fui, o avião estava fazendo barulhos tão ruins que era mais fácil pular do que ficar no avião. É um avião velho, você não pode fazer barulhos tão ruins. E aí, bom trabalho. Você fez um bom trabalho lá. Graças a Deus. Bom trabalho. Ei, isso é maravilhoso. Por que vocês não vão, todos vocês? No estado de Ohio, Shankaran Pillai foi aprender a saltar de paraquedas. Então, ele está prestes a saltar. E o instrutor disse, quando eu disser, você puxa a corda, apenas uma corda. Não há corda reserva, apenas uma corda. Então, Shankaran Pillai perguntou, suponha que não abra o paraquedas. Quanto tempo eu tenho? O instrutor disse, bem toda a sua vida. Sua vida inteira. Esta é a natureza da vida? Sua vida inteira. É agora? Você tem que respirar agora? Você tem que comer hoje? Você tem que beber água hoje? Você não pode viver das coisas de ontem, não é? Um dia, se você parar com tudo isso. Um minuto, se você parar tudo isso. A vida começa a decair. Não acredite no que estou dizendo, apenas verifique. Verifique com sua vida. Verifique com sua vida. Já vivi tantos dias. Todos esses anos eu tenho respirado. Deixe-me viver sem isso. Tente. imediatamente, ela lhe dirá, este não é o seu caminho, seu idiota. Está lhe dizendo ou não? Não, não, eu amei tanto alguém e agora ela se foi. Eu quero morrer. Tente. Ela diz, dane-se ela. Eu quero viver. É o que diz, a bolsa de valores quebrou, perdi todo o meu dinheiro, eu quero morrer. Tente. A vida diz, dane-se a sua bolsa de valores, eu quero viver. Sim ou não? Você está orientado para a vida ou para a morte? Esta é a questão. Porque a vida é muito breve, mas a morte é muito longa. Olá. Pessoas que morreram, morreram por muito tempo, não é? Pessoas que viveram, viveram apenas alguns anos. Não existe vida longa. Somente uma pessoa infeliz tem vida longa. Caso contrário, não há vida longa. Onde está a vida longa? Até eu estou ficando velho. Alô? Para aquele que é exuberante e alegre e envolvido, onde está a vida longa? É uma vida muito breve. Sim ou não? Eu te abençoo com uma vida breve. Não em termos de tempo, mas em termos de experiência. Obrigado. 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 Obrigado.